Cedo quando ia pro trabalho, encontrei padre Afonso a chorar E a razão de suas lágrimas, solução do pastor a me encontrar Perdi meu pai quando eu nasci, por minha mãe fui abandonado Me deixando eu na fazenda, do seu Elias Machado Me trataram com carinho e como um filho eu fui criar Quando eu compreendei dez anos, foi ser minha vocação Eu fui estudar com a pátria, com muita fé e devoção E na maior alegria chegou minha ordenação Depois que eu me tornei padre, minha mãe eu procurei E por mais que eu procurasse, nem notícia encontrei Já julgava ela morta quando fraca eu mudei Vai confessar uma duente, chamar-o esta madrugada Uma mulher quase morta, numa cama cheia deitada Na mãe negra da miséria, ali sozinha abandonada E chorando ela me disse, é tão grande o meu pecado Que me mata de remorso, nem que me seja perdoado Deixei meu filho de coro, não a fazenda abandonada Ao ouvir suas palavras, lembrei do que me aconteceu Esse é o nome eu perguntei, quando ela respondeu Beijei sua mão dizendo, mãe está perdoada Mamãe o teu filho sou eu Amém Amém